Oi gente, tudo bem? Aqui é o Davi e hoje eu vou abrir meu ovo de Páscoa. Olha aqui, o ovo da fecheira eu achei. Ele está custando o preço de R$1.000 hoje em dia. É um absurdo tanto que está caro. Na época do meu pai custava R$12.000. Olha isso, né? Eu acho que eu já sei porque é tão caro. Porque olha esse embalagem. Ele precisa feitar ovo. E o ovo também, né? Eu aposto que o ovo é feito de ouro. Não, gente. Eu acho que é o ovo daquela história. A galinha e o fogo choram. Porque tem que ir no ovo. Para esse preço custa mais de R$100 no gabinema. Nossa, está difícil, gente. Olha lá, consegui. Colocar a fita crepe no negócio. Aqui. Eu do trabalho para colocar no fita crepe. Gente, enquanto está o bagulho do ovo. Vamos cantar um pouco da história de Jesus Cristo. Vamos comer só um panquinho. Não, não, gente. Beijo para Walker. Vou comer essa parte aqui. Olha aqui. Não. Gente, que difícil. Mas que difícil desse hoje. Vê se que vai ser fácil, né? Eu acho que esse vídeo vai ser de 12 minutos. E aí Tchau, tchau. Tá muito difícil, muito mesmo. Vou ter que chamar a produção aqui. Pronto, gente, a produção me ajudou aqui. Agora é só tirar essa fita crepe, quer dizer, não, fita dureta. E vamos logo abrir meu ovo. Gente, parem com mente polunida, por favor. Vamos lá, minha imagem. Gente, olha aqui dentro. Eu não julgava que o ônibus era filho de ouro. Eu não julgava que o chico de chico. Eu não julgava que o chico de chico. Eu não julgava que o chico de chico. Gente, quem é mais inscrito, se inscreve no meu canal. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.